Nuno Eiró está preocupado com a saúde da mãe que tem vindo a piorar desde que perdeu o marido em 2008. A história está em destaque na revista TV Guia que revela ainda que o apresentador foi casado entre 2001 e 2004. Nuno Eiró faz a capa da revista TV Guia. O apresentador está preocupado com a saúde da mãe que aos 81 anos passa parte do dia sozinha. A saúde de Nuno Eiró agravou-se desde a morte do marido em 2008. Mas a mãe do apresentador conta com a ajuda preciosa de Josefa, empregada que acompanha a família há cerca de 20 anos. Josefa garante que apesar da agenda complicada, Nuno Eiró telefona diariamente à mãe e à irmã do comunicador visita a matriarca com frequência. Nuno Eiró elogia ao filho. Garante que criou um homem educado e bom amigo. Ana Paula Eiró também tece rasgados elogios ao irmão. Garante que tem muito orgulho em Nuno Eiró e que ele é um suporte para toda a família. Entre outros detalhes, a TV Guia revela ainda um documento que dá conta de um casamento secreto do apresentador. Entre 2001 e 2004, Nuno Eiró foi casado, uma realidade que nunca foi abordada pelo apresentador.